Olha, Simone, vai às compras, né? E pechincha, porque ela é como a gente, né? Ela disse que economizou 17 mil reais. A cantora escolheu peças pra enfeitar duas mesas de centro aí de sua casa e fez questão de ir pessoalmente na loja pra tentar comprar as coisas mais baratas. Quem nunca fez isso, né? A cantora que está grávida de quatro meses de uma menina, né? Azaia. Vamos ver ela pechichando. Alexandre, quantos enfeitos tem aqui em cima dessas duas mesas? 24 mil, dois? É dois, é cinco. Olha lá embaixo. Aonde? Total das duas mesas. Caraca, eu não tinha lido isso, não. Eu pensei que era esse preço. Jura? Eu não tô rindo nervosa agora. Ah, você viu só isso de cima. Só o de cima. 24 mil reais, cinco casinhas. A pessoa não tem juízo não na vida. Você não sabe que a quarentena tá difícil? Você não sabe que eu não estou fazendo show. E mesmo que tivesse, eu gosto de coisa barata, eu gosto de parcelar, eu gosto das coisas. Tudo bem que aqui tá em quantas vezes? Só em cinco vezes? Como é que a pessoa paga 24 mil, 380 reais em cinco vezes? Quanto é a parcela? Calcula aí, meu. Pã. Bom, vamos ver o que você deu. Meu Deus do céu. Deu 6.354. Quatro? Olha só, economizei em média aí de 17, 18 mil reais. Agora vou pagar. Parcela pelo menos? Eu consegui fazer em três vezes. Ai, tomar banho, três vezes, três vezes? Eu falei, como é que parcelar? Ele falou em três. Eu falei, não, eu quero um pouquinho mais, parcelar um pouquinho mais. Facilita. Deixa eu pular, pular de lá. Ai, meu Deus, que difícil, né? Um desconto, não há desconto não, porque eu não teve desconto, mas... Parcela, né? Vou tentar dobrar de três vezes para seis vezes. Dá para dobrar de três para seis vezes? Vou seguir, galera. Terminei, deu certo. Minha compra foi parcelada, ainda tive mais desconto. É um peixinche, amor. Não tem nada na vida. Minha compra foi parcelada, ainda tive mais desconto.